E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Diego gente vamos lá usar de mim soltou mais um gif code esse é daqueles gif code fraquinho mas vamos resgatar mesmo assim vou colocar aí na descrição para vocês como sempre né que ó esse aqui é o gif code que ele colocou né ó lá coloquei aqui para submeter e Deus parabéns vamos voltar lá para ver o que que a gente ganhou esse é pouca coisa ele é bem tá vendo é só isso aqui mas para as contas iniciais aí que tá começando é uma boa ajuda então é só isso mais um gif code coisa curta é quem não tiver quem tiver assistindo esse vídeo vai sair um vídeo hoje mais tarde que é para contas iniciantes lá naquela conta eu vou dar algumas dicas e vou colocar todos os gif codes que eu conheço até então alguns funciona outros não funcionou comigo mas vou colocar tudo lá esse também vai estar incluído ele não vai estar no vídeo não vai estar na descrição então é isso só obrigado por assistir dá lá e compartilha se inscreve no canal comenta embaixo vocês acham vejo vocês no próximo vídeo e tchau